Tenho medo dos olhos que estão a não observar Tenho medo desses caminhos que sou obrigado a trilhar Tenho medo de encarar o meu reflexo no espelho Tenho medo da sujeira que escorre do meu corpo, do banheiro Tenho medo de não sentir mais medo Tenho medo dos meus desejos Tenho medo de não sentir mais medo Tenho medo dos meus desejos Medo, 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 Tenho medo das palavras que eu possa dizer, tenho medo das coisas que eu possa fazer Tenho medo de amar como você, tenho medo de morrer como você Tenho medo dos seus aplausos, tenho medo da tua amizade Tenho medo do teu sentir, tenho medo até de existir Tenho medo do teu abraço, tenho medo dos teus beijos Tenho medo do teu sexo, tenho medo de você Tenho medo de você Tenho medo de você Medo, Medo, Medo